Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos eu venho aqui para dar o ar da graça e falar. Sim, é a partir de hoje, o marco legal dos games está em plena ação, em pleno funcionamento. Dia 6 de maio de 2024 será lembrado como o dia que finalmente os gamers recebem um pouco de atenção pelo governo e claro, vão ter agora um caminho, um futuro muito mais brilhante e tranquilo no Brasil. Tanto para aqueles que decidirem trabalhar na área dos videogames, quanto também para nós, os consumidores. O elo mais fraco dessa balança desde sempre, né? Vamos falar a respeito disso tudo aqui nesse vídeo, vou trazer aqui algumas informações, vou esclarecer algumas dúvidas, pois tinham pessoas falando besteiras nos últimos vídeos. Então caso queira saber a respeito disso tudo, já vem deixando aquele seu like, esse Twitter, né? Se inscreve no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vem um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar, gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix, segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix, terceiro colocado ganha um milão. Ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então com o bilhete tu pode sair com 4 mil reais no Pix, ou então tu pode sair com 500 reais, tu pode sair com um Playstation 5, depende da sua sorte. Um felizardo já foi sorteado, o comprador do número 2222 já está com o seu prêmio em mãos. Então meus amigos, é muito fácil, clica aí, primeiro comentário fixado, sorteio realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Budo Game do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Então meus amigos, é sim, a partir do dia de hoje, né? Pra quem não se lembra, no último dia 3, exatamente, no último dia 3 de maio, o presidente da república finalmente aprovou o Marco Legal dos Games. Vou deixar a imagem aí na tela para que vocês possam ver, né? Ele veio em comunicado oficial dizer que o Marco Legal dos Games estava aprovado. Lembrando que ele fez isso daí no 45 segundos do tempo, após isso daí, caso ele não tivesse falado nada, seria aprovado como sanção tácita. Mas é benéfico ver que o presidente foi lá e falou a respeito, já que mostra que ele teve um pingo de atenção para um dos maiores setores atuais, né? De mídia e de dinheiro, vamos falar assim, caras. Porque, vamos pensar bem, hoje na indústria do entretenimento, os games são a que mais cresce. Já ultrapassou a música, já ultrapassou o cinema, a gente só pede ainda para a televisão, preste atenção. E isso daí a gente fala no parâmetro global, né? Mundial. Então, é um setor onde o Brasil podia estar gigante e que ele só diminuiu nos últimos anos. Vamos lembrar, a gente já teve no Brasil, Tectoy, Sega, Nintendo Gradiente, Playstation, Sony, Playstation, né? E Microsoft Xbox, as quatro grandes empresas que desenvolveram consoles no mundo, desenvolveram consoles aqui no nosso país. E exportaram para toda a América Latina. Atualmente, não temos mais nada, somente a Sony, que voltou esse ano e vai exportar somente jogos prensados. E a tendência agora com o Marco Legal dos Games é que isso retorne com força total. Mas vamos para o lado bom, para a parte boa que eu queria comentar aqui com vocês, que é a respeito do fato de que a partir de hoje está valendo. Por que eu falo isso? Porque o Marco Legal dos Games, ele entra no dia de hoje no diário oficial. Então, todas as benesses que o Marco Legal dos Games vai trazer para a indústria dos videogames aqui no Brasil começam a valer a partir de hoje. Já que a vacância imposta no dia de hoje não é, no caso, não há vacância, vamos falar assim, né? É eficácia imediata. É assim que se chama na questão política. Porque existem aqueles tipos de lei que tem vacância tardia, que passa a funcionar somente daqui a três meses. Daqui a um ano você vai ver realmente o abatimento. Daqui a dois anos você vai ver mais redução de imposto. Não, a gente tem eficácia imediata justamente porque não há vacância no caso do Marco Legal dos Games. Então, a partir de hoje, todas as benesses que estão propostas do Marco Legal dos Games passam a funcionar, passam a ser objetivas, né? Tudo que estava pedido, requerido no Marco Legal dos Games, agora vem a público de forma esplendorosa. Mas muitas pessoas começaram a falar, Acadia, eu acho que não vai ter diminuição dos impostos, né? E eu acho que as pessoas deviam estudar, tá? Mas caso vocês queiram, tem dois vídeos aqui, gravados, quase uma hora de material, com o Kim Kataguiri, deputado federal, que a gente tem aqui no canal. Procurem que vocês vão encontrar. Eu e o Kim conversando sobre o Marco Legal dos Games, onde ele foi claro em dizer, Vamos tentar reduzir pra metade. Por que pra metade? Hoje, temos quase 70% de imposto sobre os videogames. E isso daí, herança maldita do governo Collor, que taxou os videogames como jogos de azar, tá bom? E nessa brincadeira aí, do Kim, ele somente conseguiu diminuir pra metade. Por quê? Porque o Kim conseguiu, via Marco Legal dos Games, equilibrar a tributação dos videogames, que vai de mais de 60 e poucos por cento, quase 70, para 34%, que é a tributação de peças de PC, né? Vamos mostrar aqui pra vocês rapidamente, pra que vocês possam ter uma ideia. Isso aqui do Tecmundo, antes que vocês venham dizer que eu tô indo num site direito, ou algo assim do tipo, né? Olha aqui. Basicamente, olha aqui. O que eles pedem aqui no Marco Legal dos Games. Equipara a tributação de jogos eletrônicos, a tributação de itens de informática. Então, vai pra 34%. Mas isso daqui também, se você pegar o texto completo, você vê que se fala também do hardware utilizado para esses jogos eletrônicos. Então, estamos falando das máquinas. E aqui, prestem atenção. Tanto que eles falam que máquinas caça-níqueis não são jogos eletrônicos. Então, quando se fala de jogos eletrônicos, não estamos falando somente do software em geral. Estamos falando também do hardware, do videogame. Exemplo. Isso daqui é um jogo eletrônico. E um jogo eletrônico pesado, né? PS3, fete da massa. Vamos dizer assim. Então, é disso que se está falando. Ah, Cádia, mas ok. E aí a gente pode ter uma noção, então, do que vai acontecer exatamente. Vocês podem ter uma noção a partir daqui, ó. Quando o Kim fala de forma objetiva, objetiva que as novas regras tributárias para a cadeia dos games, gamers, games, perdão, podem gerar uma reação em cadeia e deixar os jogos mais baratos. A ideia é que diminuir os custos para desenvolver os títulos e tributá-los menos, já que a indústria de games é tributada em cerca de 70%, será benéfico para os jogadores. O que é até meio tonto, né? Se você parar para pensar, vai falar, é claro que vai ser benéfico para o jogador. A gente vai diminuir os impostos 70% para 34%, que são hoje os impostos atuais que temos nos videogames. Eu acho que vai ser bom mesmo, né? Eu acho que não vai ser ruim. Eu acho que ninguém vai reclamar disso. Mas, infelizmente, como eu digo sempre, né? No Brasil, tudo tem que ser soletrado, porque para entenderem mal um projeto, é muito rápido, né? Só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando. Esse daqui é o imposto de videogame até 2021, tá? Era 72%, hoje gira em torno de 62%, 64%, tá? Diminuiu aí cerca de 10% do valor que a gente tinha naquela época. Então, a gente só paga menos imposto de videogame do que arma de fogo e cigarro. Vocês percebem que ele é colocado na mesma linha ali de outros produtos que são considerados prejudiciais à saúde e ao bem-estar. Por quê? Porque eles consideram como jogo de azar, né? E agora, podem perceber aí que com a nova lei, com o marco legal dos games, a gente tem o imposto dos videogames girando em torno de 33%. Por que 33%? Porque a gente tem aqui dois impostos diferentes para PC, né? PCs até 3 mil e PCs acima de 3 mil, eles pagam 33%. Isso daqui é basicamente uma forma deles fazerem, é... cobrarem imposto para o cara da Positivo conseguir vender os PCs dele aqui no Brasil sem pagar muito imposto para o governo, tá? A real é essa. Porque somente esses PCs pré-montados na China, trazidos aqui com o logo da Positivo, da Multilaser e de outras marcas, que tem essa porcentagem aqui de imposto. 33%. Então, esse daqui é o padrão que os consoles devem seguir. De 33% a 34% será a tributação atual. a partir do dia de hoje, conforme eu disse, tá? A partir do dia de hoje. Agora, meus amigos, o seu trabalho, o meu trabalho, o meu dever, o seu dever é começar a cobrar as fabricantes também, tá? Das últimas vezes, a gente cobrou de forma incessante a Microsoft, a PlayStation, a Nintendo, todas as fabricantes que estavam aqui no Brasil, a gente cobrou para que diminuíssem o valor dos consoles. Coisa de duas semanas tivemos resposta das fabricantes, tá? Eu lembro que a Microsoft foi até um pouco mais rápida, a Sony veio uma semana depois e respondeu reduzindo. Na verdade, né, a gente já teve três reduções de impostos e essas três reduções de impostos abateram no valor do PS5 e do Xbox Series, tá bom? E as três foram absorvidas pela Microsoft e pela Sony, quer dizer, respeitadas por essas empresas. Então, provavelmente, agora devemos ter também o mesmo respeito sendo mantido. Mas, como eu disse, vamos cobrar, vamos fazer barulho, porque é nosso direito, mas também é nosso dever como cidadão fazer com que as empresas respeitem o que foi feito aqui no Brasil. E o marco legal dos games foi uma luta de mais de três anos, tá bom? Quase três anos, na verdade. Bem, amigos, comentem aí o que vocês acharam respeito a isso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like se eu tô ainda não inscrito no canal, posto pra não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou do alguém e aquele abraço fui, foi!